literatura de cordel imagens do sertão aqui joão carlos espindola com mais uma gravação de vídeo aqui para o canal imagens do sertão literatura de cordel meu amigo este vídeo aqui é só para me pedir para você seguir o canal imagens do sertão no Instagram o link para você nos seguir aqui no Instagram estará aqui na descrição desse vídeo tá bom é só você procurar aqui olha na direção dessa seta dessa seta aqui amarela agora eu vou mudar para cor azul procura o link aí pessoal olha na direção dessa seta e também nos comentários desse vídeo aqui eu vou deixar o link para você nos seguir aqui no Instagram é isso mesmo tá bom siga-nos aqui olha eu vou publicar muita coisa bacana sobre literatura de cordel aqui no Instagram tá bom é o Instagram do canal imagens do sertão literatura de cordel é o arroba imagens do sertão cordel beleza arroba imagens do sertão cordel mais uma vez arroba imagens do sertão cordel mas eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e também e também é nos comentários aqui desse vídeo aqui com vocês João Carlos Espíndola em breve estaremos também no tiktok é isso mesmo com vídeos curtos aí de cordel no tiktok valeu meu povo grande abraço para vocês valeu